Eu e o coronavírus não temos a mesma idade, mas penso nele agora em quarentena, ele que veio da China e eu já fui à China receber uma homenagem de um filme que fiz. Ele se alastrou pela Itália e eu adorava esquiar na Itália quando criança com os meus pais e penso nos meus pais que estão no grupo de risco e lembro dos meus amigos que hoje só encontro em videoconferências e abraços virtuais e temo pelos meus amores, temo até pelos meus temores. O Covid-19 inaugurou o século XXI. O mundo mudou e eu sinto que eu mudei também. Já não saio para os lugares que gosto, faço meu próprio café e lavo eu mesmo a minha própria louça. Me sinto inteira. Hoje comecei a ler o livro A Peste de Camus e penso que a primeira vez que li esse livro estudava na Sorbonne em Paris e tinha 19 anos e acho curiosa a coincidência, o Covid-19, eu com 19 anos e 19 foram os prêmios que ganhei em festivais na França e penso em Camus e lembro de Camila, minha prima, que é asmática. Ela também está no grupo de risco. Nessa quarentena me sinto confinada na minha própria casa, como um caracol. Procuro formas de mim a terçã. Ontem dormi no chão da cozinha. Hoje dormi na sala do terceiro andar. Amanhã creio que vou dormir no salão de jogos ou na sauna seca. São formas de burlar a quarentena. Pelo menos em minha cabeça. E lembro que semana que vem faço 40 anos. Em plena quarentena. Uma vontade de moito закрыre. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.